Oi amigos, tudo bom com vocês? Estou aqui começando um vlog depois de ter acabado de gravar um vídeo Hoje é sábado, dia 12 de outubro, amanhã é dia 13, meu aniversário Mas quem disse que a gente não trabalha no fim de semana que tem feriado e aniversário? Lógico que a gente trabalha, obviamente Bom, então eu acabei de gravar um vídeo que vai sair amanhã no domingo E eu acho que vou gravar um outro vídeo também que vai sair já aqui na próxima semana Eu quero deixar tudo pronto pra que amanhã eu tenha o mínimo de trabalho possível Vocês me entendem? Quero curtir meu aniversário tentando fazer nada Muito provável que isso não aconteça, mas eu quero ficar mais tranquila Meus planos pra amanhã são ler e fazer talvez alguma coisa da faculdade que assim, né, tá já me pegando Então a gente vai começar então mais um vlog de fim de semana Eu tenho alguns livros pra ler, deixa eu atualizar vocês daqui a pouco aqui do que eu tô lendo Deixa eu pegar, peraí Então gente, o que acontece? O vídeo que eu acabei de gravar que vai sair amanhã aqui no canal É um vídeo sobre sair da zona de conforto no que diz respeito a leituras Gente, tem um avião, um helicóptero passando por aqui Se vocês escutarem, assim, olha, ignora, segue o baile Como eu ia dizendo então, é um vídeo sobre isso, né Eu e a Bárbara Sábio, segredos entre amigas, nos desafiamos a ler um livro Que a gente indicou uma pra outra Fora da nossa zona de conforto, né, no que diz respeito a gêneros literários E no momento eu estou meio que saindo da minha zona de conforto no que diz respeito a livros Porque eu tô voltando a ler um gênero que eu li muito no passado Que atualmente eu não leio tanto assim Mas que tem livros desse gênero aqui na estante que eu quero ler Enfim, né, eu quero voltar aí a fazer algumas leituras desses gêneros Que a maioria de vocês já devem saber Eu não leio muito New Adult, não leio muito Young Adult, não leio muito Romance Erótico E depois de tanto tempo sem ler nada desses gêneros Eu quero ter experiência com outros livros do gênero, sabe Livros mais atuais, recentes e tal Pra ver se, né, eu acabo voltando aí pra minha rotina de fazer leituras desses gêneros e tal E um desses livros que eu tô lendo nesse fim de semana É de um desses gêneros, né, que é um Young Adult Eu tô lendo aqui no Kindle, se chama Antes de Outubro, da Graciele Ruiz Na verdade eu já comecei a ler esse livro Eu comecei a ler ele ontem indo pro estágio E eu li algumas páginas, alguns capítulos, assim, uns três capítulos dele E a minha meta desse fim de semana é ler um pouco mais desse livro E também estou lendo aqui um dos meus livros da TBR de horror Que, né, eu publiquei aqui no canal Sobre histórias de terror que eu quero ler, né, no tema ali do Halloween E um dos livros que eu coloquei nessa TBR é esse aqui Que é A Volta do Parafuso, do Henry James Eu li exatamente 20 páginas desse livro E então são esses dois que eu pretendo focar nesse fim de semana, né, gente Opostos muito, muito opostos, né Um Young Adult e um romance ali de suspense, de terror, etc E é isso aqui que eu vou ler no fim de semana Mas agora a gente faz o que? A gente termina de trabalhar, gente Depois eu volto pra atualizar vocês Olá, pessoal! Domingo, dia 13 de outubro, dia do meu aniversário E eu falei com vocês que eu queria não fazer nada no domingo Ledo do engano, doce ilusão Estou aqui terminando de... Acabei de terminar, na verdade, de editar um vídeo Tá meio escuro isso aqui dentro, gente Peraí, acho que melhorou Acabei de editar um vídeo, tá exportando aqui agora E eu passei a manhã inteira lendo, gente Esse foi, assim, o auge Consegui ler praticamente, assim, mais da metade do livro Antes de outubro Eu parei em 60% lá no Kindle Enquanto o meu vídeo aqui exporta Eu vou lá voltar pra ler Mas comentando um pouco com vocês sobre Antes de outubro é um livro complicado de falar Porque ele pode ativar gatilhos, sabe Ele vai abordar um assunto muito delicado Que é o estupro E a gente conhece essa adolescente Que é a Yasmin Ela tá na escola, tem a vida normal dela Amiga dela e tal E tem ali na escola um menino Que é o paquera dela, né O crush dela Em um dos dias que ela tá com uns colegas, né Uns amigos em um evento, assim, uma festa Ela acaba conhecendo um rapaz chamado Vitor Que é alguns anos mais velho do que ela Ela tem seus 16 anos, tá Ainda no ensino médio E ele já é um pouco mais velho Ele tá na faculdade e tal E aí ela conhece ele Naquela noite eles meio que se envolvem E a partir de então o cara começa a... Tipo assim, querer dar continuidade ao que aconteceu naquele dia E aí a Yasmin, ela não sabe exatamente no que vai dar essas saídas com o Vitor e tal Ela acaba, né, topando sair com ele Eles saem algumas vezes e tal E ela começa a se envolver com ele, né Que é um rapaz mais velho, como eu disse E esse envolvimento com esse rapaz Acaba levando pra um relacionamento muito abusivo Muito difícil, sabe E pra mim tá sendo muito difícil ler E fazer o exercício de não me colocar no lugar dela Pra não ficar julgando, sabe Pra não ficar falando assim Nossa, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Sabe É uma jovem, uma adolescente de 16 anos Que não tem maturidade pra muita coisa Ainda, sabe, primeiro relacionamento Não teve experiência Ela tem pais que não são muito presentes A melhor amiga dela da escola Acaba se mostrando uma pessoa não muito confiável E a única pessoa que ela tem, assim Que tá tentando ajudar ela É esse rapaz de quem ela gosta, né No começo do livro, que é o Tiago E uma outra menina que se aproxima dela ali ao longo da história Tá no momento do livro, assim Que tá muito angustiante, sabe Eu tô me sentindo sufocada Junto com a Yasmin Porque é uma situação realmente muito complicada Quando a gente se para pra pensar Que ela tá numa situação delicada Que não é tão simples, assim Sair, sabe A pessoa que tá ali Fazendo com que ela sofra esse relacionamento abusivo Assim É uma pessoa difícil, complicada E ela é uma menina de 16 anos, né Como eu falei Que não tem muito em quem se apoiar Ela não tem pais presentes Ou seja, gente É uma situação realmente muito, muito difícil Esse livro pra mim tá sendo, assim Um exercício constante De não falar Não ficar pensando no que eu faria no lugar dela Ou dizendo o que ela deveria ter que fazer, sabe Porque só quem tá passando pela situação Sabe realmente o que é estar vivendo aquilo E muito provavelmente se a gente vivesse alguma coisa parecida A gente não teria esse pensamento que a gente tem, sabe Enfim É isso Bom, agora eu vou lá tomar um café Enquanto o meu vídeo exporta E daí eu vou ler mais um pouquinho Quero ler também Tentar ler hoje ainda Um conto de horror Mais tarde a gente vai sair comemorar meu aniversário Mas por enquanto é isso Oi gente Segundo por aqui Agora é segunda de manhã Eu tô daqui a pouco saindo pra minha aula Ontem eu acabei não lendo tanto Na verdade eu não li nada Porque depois que eu acabei de editar o vídeo Trabalhar no vídeo Eu fiquei um tempo no telefone com um amigo lá Que bem-vindos já fez aniversário Depois como eu falei A gente foi comemorar meu aniversário Num mexicano aqui da cidade E aí a gente foi tão legal Porque eu não levei câmera Não vloguei por lá Porque era um momento mais entre amigos e tal Então Agora já é segunda-feira Não li nada Desde a última vez que eu falei com vocês E tô levando o Kindle na mochila Pra eu ir lendo No ônibus, no ponto Que vocês sabem que eu faço isso, né Então só pra atualizar vocês disso Foi muito legal ontem Gostei muito Gostei muito legal Bom dia, meninas Tudo bom? Tá lá Parece que eu era uma retardada Pra atualizar vocês Das minhas leituras Hoje é sexta-feira São agora, ó 6h37 da manhã Estou pronta para o round de hoje Daqui a pouco eu saio de casa Mas só pra atualizar vocês Que eu estou abandonando de novo A volta do parafuso Gente, assim É a segunda vez Que eu tento ler esse livro Eu parei na página 43 Ele tem tipo 103 páginas Tipo assim, dava pra eu empurrar? Dava pra eu empurrar Mas... Gente, não tem condição Não tô conseguindo Tipo assim, eu tô me sentindo lendo Uma coisa forçada, sabe? Amarrada Eu tô me obrigando A ler um negócio Eu não tô lendo porque a leitura tá fluida Ou porque a história tá Sabe, me prendendo Nada disso Tá sendo assim De fato A força E é estranho Porque a história De certa forma Tem potencial Assim, no começo do livro A gente A gente é apresentado A esse grupo de pessoas Que tá Se encontra assim Pra contar histórias Meio de terror Assim, meio macabras Sabe? E daí Essa história Que é da volta do parafuso É uma das histórias Que uma das pessoas Ele vai contar pro grupo E tipo assim A história é De uma moça Que é uma preceptora Ela tá indo Pra uma cidadezinha No interior da Inglaterra Pra poder dar aula Pra duas crianças Que são sobrinhas De um homem Que não quer saber das crianças Ele só quer que alguém cuide delas E não perturbe ele Daí essa moça chega lá E depois de um tempo Que ela tá ali Ela começa a ver um homem Que não sabe quem é E tal E depois ela vai descobrir Que esse homem Era um antigo funcionário Da família que morreu Aí ela começa a ficar apavorada Por ela e pelas crianças E por todo mundo E um pouco depois Aparece uma moça também Quando ela tá com uma das crianças Essa moça aparece E é também uma antiga preceptora Que tinha ali na família Das crianças Que acabou morrendo também Ou seja Ela tá vendo fantasma E assim Tá vendo A premissa é interessante Você fica tipo curioso O que que tá acontecendo Mas a escrita é muito monótona Sabe É assim Tudo pelo ponto de vista Dessa moça E ela Ai eu não sei Eu não consigo me conectar Com a forma de Narrar a história dela Sabe Tá difícil Assim Por isso que eu tô abandonando Porque eu tô a semana inteira Gente Pra ler 100 páginas Eu ainda não cheguei Na metade do que era Pra ter lido Então assim É uma premissa interessante Mas eu tô sentindo Que é uma leitura chata Sabe Não tá Não tá me envolvendo Não tá Me deixando curiosa Ansiosa Não é nada do tipo Então assim Prefiro deixar Pra ela lá E pegar outro livro Pra ler agora Vou pegar um dos contos Que tão aqui ó Contos brasileiros Agora eu tento ler E também outro livro de contos Que eu coloquei na minha TBR do horror E é isso aí E olá de novo Vamos dar esse vlog por encerrado Vou falar com vocês um pouquinho Sobre os contos que eu li No livro Medo Imortal E alguns dos contos que eu li No contos de horror Do século XIX Vou começar falando desse aqui Porque um dos livros Que eu me propus A ler este mês É o A Volta do Parafuso Que tá presente aqui Nesse livro Só que como eu falei com vocês Eu abandonei A Volta do Parafuso Porque a história Não tava dando certo pra mim Não tava me prendendo Segunda vez que eu dei Uma oportunidade pra esse livro E não deu certo Aí eu li alguns contos Aqui desse livro Deixa eu falar com vocês Quais foram Olha Eu li o A Aya Doessa de Queiroz Eu li A Casa Mó Assombrada De Edith Nesbitt Qual mais eu li? Eu acho que foi só É, foram só esses Desse livro aqui Eu até agora li esses dois Daí eu pretendo ler hoje ainda Alguns outros como Bárbara da Casa de Grebe Que é um dos que eu circulei pra ler E esse Morte na Sala de Aula Eu também quero ler E daí quem sabe também O A Selvagem Que é do Bram Stoker Que é o mesmo autor de Drácula Então, pretendo ler E daí aqui do livro O Medo Imortal Eu li alguns contos Acho que eu li mais desse livro Do que do outro Eu li o A Igreja do Diabo Do Machado de Assis Eu li Eu comecei a ler O Noite da Taverna Que é do Álvaro de Azevedo E não consegui Eu achei ele bem manótono E acabei abandonando também Aí eu li o A Cruz Do Fagundes Varela Que na verdade, gente Eu me surpreendi Quando eu fui ler Porque é um poema Que tá escrito no formato de cruz Achei Ok, assim Nada demais Aí eu li do Coelho Neto Dois contos Os dois contos que estão no livro Que é o A Sombra E o A Casa Sem Sono Esses dois foram os que eu mais gostei De todos Eu acho que os que eu mais gostei Foram esses dois Desse livro E o A Aya Do livro Do conto de O Rô do Século XIX Sabe? Ah, e eu também li O Baile do Judeu Do Inglês de Souza E eu achei Assim, não me surpreendeu Não, sabe? Não foi grande coisa Mas daí agora Eu tô pra ler O Assombramento Que é do Afonso Arinos E também O Bebê da Tarlatana Rosa Que é do João do Rio Eu pretendo ler esses contos hoje E também Vou ler Bom dia, Verônica Vou começar Na verdade Eu li acho que Uns dois capítulos ontem E vocês vão saber melhor No próximo vlog Que sai aqui no canal Que eu vou falar um pouco Com vocês sobre A experiência de leitura Desse livro aqui Que também tá na minha TBR De leituras macabras Aí pro mês de outubro Então Eu li alguns contos Desses dois livros Durante esse vlog aqui Que era pra ser de fim de semana E acabou sendo de uma semana inteira Aí hoje Eu pretendo ler também Mais alguns desses contos E ler mais de Bom dia, Verônica E a gente se encontra No próximo vlog Pra vocês descobrirem O que foi que eu achei Dessa leitura E é isso Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Um beijo enorme E a gente se vê no próximo Tchau, tchau